Daqui Pra Lir, oferecimento Happy Hope Adventure e Jorge Nepe, UEFA. O Daqui Pra Lir poderia estar na Itália, na cidade de Toddy, onde está localizada a igreja de Nossa Senhora da Consolação. Mas eu estou aqui em Santo Antônio, em Vitória, para mostrar para vocês a Basílica de Santo Antônio, que teve a sua construção inspirada nessa belíssima igreja italiana do século XVI e XVII. Santo Antônio é o bairro mais antigo de Vitória. A área ocupada hoje fazia parte da Fazenda Santo Antônio, que até 1910 pertencia ao Estado. Na década de 40, dois padres pavonianos iniciaram um trabalho social ligado à igreja, cujo a presença deles ficou marcada pela construção do Santuário de Santo Antônio, que hoje é a maior referência do bairro. O monumento ocupa uma área de 575 metros quadrados e tem capacidade para receber cerca de 2 mil pessoas. Sua construção teve início em 1956, finalizada em 1976. Imponente de belíssima arquitetura, a única Basílica do Espírito Santo é simétrica nas suas formas e medidas. E quem entra na Basílica não pode deixar de olhar para o alto e contemplar suas belas pinturas. Os 20 vitrais e uma escultura do crucifixo foram feitas pelo italiano Carlo Crepas. Os afrescos pintados entre 1995 e 2002 são do artista também italiano Alberto Bogani, que ofereceu sua generosa contribuição. E quem vai nos receber aqui para contar toda a história da Basílica é o reitor Roberto Camilato, o responsável por esse santuário lindíssimo aqui. Quero saudar a todos da Rede TV, direção, funcionários e também todos aqueles que nos assistem agora. O Santuário de Santo Antônio, cuja pedra fundamental foi lançada no dia 9 de dezembro de 1956, daí por diante foi erguido como um santuário. O Santuário até hoje aqui funciona com essa arquitetura renascentista muito importante e que se tornou Basílica no dia 11 de agosto de 2008. Portanto, é chamado assim de Santuário Basílica de Santo Antônio. E a história como tal se faz porque os próprios moradores aqui da região, hoje da Grande Santo Antônio, porque antes era um bairro pequeno da periferia, construíram esse Santuário Basílica fazendo campanhas e mais campanhas. Padre Roberto, me explica uma coisa, eu sempre tive uma curiosidade. Qual é a distinção nessas nomenclaturas? Santuário, igreja, paróquia? Eu realmente, se eu parar em frente a uma igreja, eu não sei distinguir. Existe essa distinção, não existe? Existe. Igreja é o espaço sagrado em que os fiéis se reúnem. Eclésia, do latim, quer dizer lugar de culto, lugar de celebração, espaço de convivência na fé. E o templo erguido, como arquitetonicamente é feito, ele abriga todos nós neste lugar que acaba sendo sagrado. E santuário, santuário, significa lugar sagrado onde as peregrinações acontecem, as romarias acontecem. A paróquia vem da palavra grega oikia, oikia quer dizer casa, casa de todos, comunidade de todos. Basílica tem um dado importante, é um título que é dado pelo Papa. As basílicas chamadas menores, porque as maiores estão em Roma, que são quatro. São Pedro, São João de Latrão, Santa Maria Maior e São Paulo, fora dos muros. Essas são as basílicas chamadas maiores. As outras que derivam-se dessas, são chamadas menores. É um título honorífico, apenas, a Casa do Basileu. E aqui no Santuário Basílica tem obras lindíssimas, aqui inclusive de pintor italiano. Eu quero que o padre conta pra gente cada uma, sobre cada uma dessas obras. Pois bem, nós tivemos o grande prazer de ter conosco o pintor e artista Alberto Bolgani, italiano do nosso, na Itália. Como primeira pintura, primeira fresco, está aqui o anúncio do anjo Gabriel, o Gabriel anunciador, a Maria. De que ela haveria de ter um filho chamado Emmanuel, Deus conosco, Jesus, o Salvador. E logo aqui em seguida, o nascimento, o nascimento de Jesus. Projetado pela figura de Maria Jamorena. Sobre essa pintura, o chá fresco, é a ceia em que Jesus reúne os apóstolos, né? E o mais importante de tudo nessa ceia é que Jesus consagra o pão e o vinho na graça do Pai. Um detalhe importante é que vocês veem os apóstolos aí e um figurando com a cor escura. É o Judas Iscariotes. A cor clara é aquela que faz transparecer a graça de Jesus. E para Judas Iscariotes, que foi o traidor, ele já ficou com a cor mais acinzentada, mais escura. Já aqui é o quadro da morte de Jesus. E o interessante deste quadro também, igualmente como o da ceia, é que Jesus é crucificado com a cruz transparecendo a luz. Porque a luz é a ressurreição. Já nesses cinco conjuntos de afresco, figura-se os heróis da caridade. Assim chamado pelo próprio pintor dos afrescos. Prova que a união faz a força é que para a obra sair do papel, além dos padres, os moradores ajudaram e muito, colocando a mão na massa. Um exemplo é a Marilene Mariane, que viu o santuário criar forma. Pois é, é uma história muito bonita, né? Eu já vim da minha infância, vim para cá com um ano. Meus pais são filhos de imigrantes italianos. Se encontraram com os pavonianos aqui e fizeram essa grande Santo Antônio aqui. Construíram essa bela santuária aqui, né? E nós participamos até hoje. E aqui está a imagem de Santo Antônio, que é o padroeiro da cidade de Vitória. Aqui também o padre vai estar falando para a gente sobre este santo. Exatamente. O nome do bairro deveu-se à imagem de Santo Antônio, que foi encontrada, jogada assim ao léu, inclusive, por uma pessoa que desistiu da própria religião, certamente de tudo, então deixou ao léu. E ela foi recolhida e essa imagem está na igreja matriz, a antiga igreja, antes de ser construída aqui o santuário. Mas nós temos aqui a imagem de Santo Antônio e por ser Santo Antônio, padroeiro da cidade com Nossa Senhora da Vitória, aí tem uma razão histórica muito importante, daí o santuário, basílica hoje de Santo Antônio e a catedral Nossa Senhora da Vitória. Teremos assim contar com os vigilantes do projeto visitar da prefeitura para que a gente tenha aberto a igreja sempre para visitação. pela manhã, de 8 horas da manhã até a noite. Que Deus queira tudo isso e Santo Antônio também. Também. E o Daqui Pra Ali fica por aqui. Fiquem com Deus e até semana que vem. Fiquem com Deus e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto